E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre formas de medir a velocidade, a distância e tal, enfim, velocímetro, GPS e tudo isso que vocês sabem que existe no mercado. E o que eu achei mais interessante? Então vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, quando a gente pensa em formas de medir a velocidade, para quem está começando, a primeira coisa que vem à mente é velocímetro. Então o velocímetro ele veio fazendo bastante sucesso há muito tempo. Hoje, hoje não, há algum tempo já o Strava revolucionou esse mercado. Então, por exemplo, hoje aqui na loja eu não indico velocímetros. Por quê? Um velocímetro, o que acontece? Se você investe num velocímetro mais barato, um velocímetro aí na faixa de R$70, R$50, muito difícil você conseguir um velocímetro de qualidade. Então, geralmente acontece aqueles problemas do velocímetro zerar, estou andando e o velocímetro zera sozinho, ou não funciona direito, tem hora que não funciona, é meio de lua, ele funciona a hora que ele quer. Então assim, hoje o velocímetro não é tão interessante, mas todo mundo que eu conheço, ou a grande maioria, tem um smartphone. Então hoje o mais comum e o mais barato é usar o Strava. Então o Strava hoje ele virou muito popular, é algo que é bem fácil e para você que está começando e não conhece ainda, vai lá, baixa o aplicativo do Strava, é muito fácil de utilizar o Strava. Então hoje é o que eu indico para o pessoal, para quem quer começar e não quer investir uma grana maior, é usar o Strava. Mas a partir do momento, Herbert, eu quero treinar, eu quero ter ali na minha bicicleta a velocidade em tempo real e tal. Não quero só saber o tanto que eu andei, mas eu quero saber também a velocidade atual que eu estou, né, por motivo e objetivo de treino. Aí realmente é necessário algum painel, alguma coisa que mostre para você. Se você vai num velocímetro de qualidade, então assim, hoje como eu falei para vocês, essa linha de velocímetro até R$70, R$80, acontece muito problemas e um velocímetro de qualidade hoje vai sair a partir de R$130, R$140, até, ah não, quero um velocímetro sem fio, que tem a frequência cardíaca, já vai aí para casa de R$200, R$250. Então aí já acaba não sendo tão compensativo, por quê? Por questão do GPS. Eu fiz aqui no canal falando sobre o GPS da Atrio, é algo bem interessante, ele não tem frequência cardíaca e tal, só que se eu tenho mais de uma bicicleta, eu tiro de uma bike, passo para outra, resolvo o problema, ele é via GPS, então ele não tem aquele problema de imã na roda, de não funcionar, o que dá muito, o que é muito comum de acontecer nos GPS, nos velocímetros, né, o que é muito comum de acontecer nos velocímetros, que o imã não funciona direito, não pega sinal, enfim. Aí, a segunda opção, tem muita gente que acaba usando, e eu, se vocês olharem nos meus vídeos, eu sempre estou com ele, é o GPS relógio, né, então o GPS relógio, ele tem a função, além da bike, ele tem a função da corrida, em alguns casos da natação, então ele tem o sensor de batimento cardíaco nele mesmo, né, e é bem interessante. Esse caso eu uso um Xiaomi, né, esse é um Amazfit Pace, eu vou fazer um review sobre ele, que eu acho bem legal esse relógio, gosto bastante, uso no dia a dia, então esse é o modelo Amazfit Pace, né, é um modelinho portado, é, comprei no Mercado Livre, paguei em torno de 600 reais, 500, 600 reais, eu acho bem legal e serve para fazer uma corrida. Só que na bike, ele tem um defeito, esse defeito me levou a adquirir um outro GPS para bike. Então, qual que é o defeito dele? Você está pedalando ali, e a todo momento você tem que tirar a mão do guidão para olhar ele, né, então não é tão fácil quanto simplesmente olhar no guidão e ver a velocidade que você está, enfim, e fora que às vezes você tem que precisar apertar, então tirar as duas mãos do guidão, ou tirar um apertar e depois tirar a outra para olhar. É algo legal, para quem quer algo mais simples e para fazer várias atividades é bem interessante, só que para uso de bike em específico, acaba às vezes não sendo tão interessante por essa questão de ter que tirar a mão do guidão para você olhar e mexer nele, por ser um pouco mais difícil de mexer. Então, eu quero trocar de tela, quero ver outros pontos, você tem que tirar as duas mãos do guidão para mexer, e isso acaba sendo um pouquinho mais dificultoso. E agora a minha última aquisição foi o Lesain Mega C. Lesain, para quem não sabe, é uma marca de GPS muito top, gostei bastante dessa versão, o Mega C é um dos mais top deles, que ele é colorido, né, e a vantagem que eu achei nele foi a questão dos mapas. Então, como eu já falei no vídeo que eu falo sobre o átrio, né, o átrio não tem mapa. Já o Lesain, ele tem a cinta cardíaca, tem a questão dos mapas, né, então você consegue fazer um segmento, até domingão a gente vai fazer um pedal aqui em Cascavel, e eu não conheço esse trecho, e toda vida eu tive vontade de ir para lá. Faz 10 anos que eu pedalo aqui em Cascavel e nunca passei nessa rota. Mas sempre, nunca dá certo de ir com todo mundo, com a galera que conhece e tal. Então, domingo, a gente vai para lá, fiz a rota, joguei aqui, domingo eu lanço ele, faço o pedal, e não preciso mais que alguém acompanhe para fazer aquele pedal que eu gosto, ou que eu tenho vontade de fazer. Então, consigo jogar aqui e fazer o pedal. Então, essa é uma das vantagens dessa linha de GPS com mapa, né, então além de toda a questão de você conseguir, tanto esse, quanto o Atrio, o de pulso, quanto o Atrio, quanto o Lesain, você consegue lançar para o Strava, e ter um controle melhor das suas atividades. Então, assim, qual que é a vantagem do Strava, para você que vai começar a usar o Strava no celular? Você tem todas as atividades com o percurso e a rota que você fez, registrada ali na nuvem, e consegue ver todos os pedais que você fez. Eu uso bastante o Strava também, para mim, controlar as minhas bikes. Então, eu tenho três bikes, e eu controlo a questão da manutenção delas pelo Strava. Então, lá eu cadastrei as três bikes, eu tenho uma Giant 26, que eu troquei o quadro recentemente, tenho uma Specialized Teasel, e tenho uma Diver, que é uma Bike Gravel, agora eu coloquei uns pneuzinhos de Speed. E, no caso das três bikes, eu gosto de fazer a manutenção em média a cada mil quilômetros, né. Se não for um detalhe que dê essa quantos quilômetros está cada bike, eu não consigo ter essa sensibilidade. Então, ou tem que ficar anotando, é muito trabalhoso. Já com o Strava, você cadastrando cada bike, e quando você for fazer pedal com a bike ou com a outra, você coloca a bike que você vai fazer, você tem o controle da quilometragem dela, justamente para chegar no ponto de fazer a manutenção no tempo correto, sem ter aquele perigo de dar um desgaste excessivo da bicicleta. E tem muita gente que acaba, ah, mas eu não rodei mil quilômetros. Mas mil quilômetros, pessoal, é muito pouco, né. Então, para quem pedala aí, sabe que mil quilômetros é pouquinho. Então, se você faz aí 20 pedaços de 50 quilômetros, já deu os mil quilômetros. Então, aí, tem muita gente que, às vezes, dentro do mês, completa mil quilômetros, ou a maioria do pessoal, dentro de três meses, completa mil quilômetros. Então, é necessário esse controle para você fazer a revisão da sua bike. Então, é isso aí. Esse é o meu feeling sobre essa parte de GPS e velocímetro. Se você tem alguma dúvida, ou tem mais algo a acrescentar, deixa aí nos comentários. Valeu por assistir os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, falou e até mais!